Música Estamos a partir de agora falando aqui dentro da estrutura do Sinduscom, aqui na SIC, falando do setor construtivo, falando desse sistema todo da construção civil que realmente muda a cara a cada momento aqui da nossa comunidade. A Caixa Econômica Federal, está aqui o Valdir, responsável por esse trabalho dentro da Caixa, ligando com a construção. Como é que você está vendo essa estrutura, a participação da Caixa em 2013 já, com vários projetos em andamento, apesar da acomodação que a gente sabe que ocorreu, a gente tem um segmento que, se parar de vender hoje, tem uns 3, 4, 5 anos pela frente ainda com obras. Isso é importante, inclusive, para a importância que a Caixa tem dentro do setor. É, com certeza, né, Quadros, porque o segmento da construção civil, né, ele demora para você ter um deslanche, né, porque até que você concebe um projeto, você aprova um projeto, até que você começa a construir, às vezes passa um ano, dois anos. Depois, quando você inicia uma construção, você tem 2, 3 anos para você concluir uma obra. Então, se existe uma pequena acomodação nesse momento, ela ainda não é sentida no setor, principalmente na questão de mão de obra, de materiais, porque todas essas obras aprovadas em 2011, 2012, estão em obras ou vão iniciar as obras, né. Então, ele é um setor que, como ele demora para dar sinais de estar, digamos assim, num patamar alto, ele também tem uma demora para ter uma queda. Então, o que a gente tem hoje, os próprios dados que o Sindicato mostrou hoje, uma pequena redução no número de metros quadrados aprovados pelo poder público, né, mas que não é nada significativo. Ele volta aos patamares, talvez, lá de 2010, né, e que talvez até seja bom. Porque a gente sabe que 2012, principalmente, a gente esteve no auge, né, da construção civil e que talvez os gargalos começaram a aparecer, de mão de obra, né, os altos custos, né, hoje está difícil conseguir uma área boa ou uma área compatível com o preço. E a gente tem visto, né, na própria imprensa nacional, de que a questão dos próprios preços começa a mostrar uma certa estabilização. Porque uma coisa é lógica, né, se os imóveis continuarem a subir de preço como vinham subindo, vai chegar num ponto que vai faltar capacidade de pagamento, porque a renda não tem acompanhada nos mesmos patamares. Agora, a expectativa da Caixa para este ano, agora, é novo recorde no valor de financiamentos. Nós, 2012, foi recorde, nunca se financiou tanto, tanto em valor como em unidades, e é a mesma expectativa para este ano. É um ano de crescimento no crédito imobiliário. Quero até aproveitar a oportunidade, que agora, em janeiro, a Caixa fez uma grande alteração no financiamento das salas comerciais. Nós dobramos o prazo de financiamento. Hoje, uma sala comercial pode ser financiada em 240 meses. A cota de financiamento, que era até 60%, nós elevamos para 80%. Belas mudanças. Belas mudanças. E também teve uma redução significativa nas taxas de juros. Então, nós dobramos o prazo, aumentamos a cota, reduzimos taxa de juros. Este é um segmento onde também deve começar a ter um grande crescimento nos financiamentos habitacionais. Principalmente para o profissional liberal, as salas comerciais, que aqui em Caxias a gente tem hoje vários prédios em construção. E já estamos tendo demanda de construtoras que estão nos procurando, inclusive buscando financiamento para os prédios. O mercado cresceu muito. A gente sabe que era uma carência há pouco tempo da área comercial. Agora tem um pouquinho de tudo. O bom aqui no mercado que tu tem, do Minha Casa Minha Vida, até o Popular, com a própria parceria com a Prefeitura, até alto padrão. Isso quer dizer que o mercado está diversificado e isso dá um certo equilíbrio para a comunidade aqui. E isso acho que é uma coisa que a gente tem falado já há alguns anos, né, Quadros? Uma questão importante. Para você movimentar o segmento da construção civil como um todo, fazer toda a roda girar, você precisa ter financiamentos em todas as camadas de valor de imóveis. Porque o que nós estamos percebendo na prática? Quem adquiriu o primeiro imóvel, quem teve acesso ao primeiro imóvel na sua vida há 4, 5 anos atrás, hoje está procurando imóvel de valor maior, está vendendo o seu primeiro imóvel. O que significa isso? É a roda da construção civil girando. E se a gente fala com as construtoras ou fala com as imobiliárias, eles nos falam que isso é uma realidade. Inclusive, construtoras que venderam imóveis alguns anos atrás, hoje essas mesmas pessoas procuram a mesma construtora buscando um imóvel de valor maior. Quer dizer, quem constrói imóvel só de valor alto depende da construção média e a baixa renda, porque isso vai fazer gerar toda a roda da construção civil. E a gente sabe, né, Quadros, onde ainda tem o maior déficit é na camada de menor renda. E esse público que logo em seguida vai vir para os valores de imóveis maiores. Isso nós estamos tendo hoje em Caxias, uma realidade muito forte, né? As pessoas hoje, muita gente adquiriu o primeiro imóvel, hoje compra o segundo já. E nem vende o primeiro, principalmente se ele teve subsídios, taxa de juros reduzidas. É, fica a prestação realmente dentro do orçamento. Tu pega o casal trabalhando, o filho trabalhando, facilidade de pagar o próprio imóvel, como coisa que há muito tempo nunca houve, né? Dos anos para cá que nós temos a realidade com o financiamento e com o valor baixo para pagamento da casa própria, né? Com certeza. Hoje tem, digamos, imóveis para todos os interesses e gostos, né? Hoje você tem oferta, né? As construtoras hoje constroem todas as faixas, né? E isso é uma questão, acho que é importante isso. Demorou um pouquinho para essa roda girar, mas ela agora está num ciclo completo, né? E todo mundo sai ganhando com isso, sai ganhando o construtor, sai quem vende o material, principalmente o consumidor que hoje tem opções e ofertas, né? Coisas que há seis, sete anos atrás, quando nós realizávamos os feirões da casa própria, nós não tínhamos oferta de imóveis, né? E a gente sabe que o déficit habitacional, aquele que vai sendo criado naturalmente todos os anos, ele já é grande, né? Então, imagina você atacar o déficit natural e aquele que existe aí de longas décadas, né? Mas acho que nos últimos anos a gente conseguiu dar uma estagnada nisso, os nossos números mostram isso, né? E a gente vê a transformação da cidade, né? E uma questão importante, primando pela qualidade, né? Isso que eu acho que é importantíssimo, né? A gente tem uma coisa clara, a gente não usa mais e não temos mais imóveis populares. São imóveis, talvez, de uma metragem menor, mas com todo o conforto, até porque as pessoas buscam cidadania. É verdade. A gente está vendo, até Caxias é uma referência no Minha Casa Minha Vida, a nível do Brasil, não só para nós aqui. E é bom porque a Caixa fiscaliza quem ganha é o cliente e a gente está tendo uma responsabilidade social do empresário da construção que está fazendo no Minha Casa Minha Vida uma qualidade de média, média alta construção aí no dia a dia. E o bom que a Caixa fiscaliza, o próprio cliente está melhor informado, a informação do Sim, dos Comos aqui também valoriza. O pessoal das imobiliárias querem fazer um trabalho para vender o próximo, para criar uma rede e fidelizar o cliente, quanto mais, porque é a qualidade de obra que dá isso. Valdir Anks, comandando a área imobiliária dentro da Caixa Econômica Federal, o setor de construção, e mostrando que a gente tem muita coisa positiva para falar. gente nossa fazendo realmente um mercado financeiro, que nem a Caixa Federal, com mais de cento e quantos anos, Caio? 152 anos. 152 anos a Caixa Federal ajudando a construir um Brasil melhor. e então começando a investir no Brasil melhor. 520 anos. E aí e aí e aí E aí e aí E aí E aí